Senhoras e senhores, começamos mais um episódio da nossa Master com a Ponte Preta Sabemos que começamos muito bem e agora é permanecer nesse foco Pra buscar a Libertadores no nosso Brasileirão Série A Temos aí jogo contra o Fluminense no Moisés Lucarelli Vamos lá pro Beira Rio encarar o Inter e voltamos pra nossa casa pra pegarmos o Grêmio Até esse momento o time tá bem, cara, tá bem postado, os caras tão melhorando, tão querendo mais jogo Mas aí não vamos dar mole, né? O Segovinha tá seta pra baixo 25%, a gente começa com o Marinho E o Diego Alves, apesar de ser capitão, seta pra baixo, não quero falhas A gente já vendeu ele, ele não quis renovar o contrato, vamos ficar até a abertura da janela Mas aí nesse caso a gente começa com o Thiago Volpi E vamos que vamos então, rapaziada que tá curtindo a série o esquema de sempre Like, voadora nele e se inscreve se você caiu de paraquedas, tá conhecendo o canal agora Saiba que estamos jogando aí no melhor patch do mercado pra PES 2021 A gente chama ele de PES 2025 porque é o que temos hoje em dia, né? Infelizmente a Konami não traz mais o PES, esse aí foi o último lançado E através desse patch ele fica de forma 100% atualizada Nesse único link aqui da descrição, além de ter esse super patch, tem outras opções Patch pra PES 2013 e 2017 Galera dos Option Files que tem um PS4 e um PS5 Tem o Option pra PES 2020 e PES 2021 E se você não tiver o jogo, tem ele também na descrição E o patch que estamos jogando tem 20 narrações brasileiras diferentes Tem mais de mil estádios e mais de 16 mil faces Série A, Série B, Libertadores Mundial A imersão é a flor da pele, moleque Se bora então, rapaziada Vamos que vamos pra dentro do Fluminense É, manter aquela pegada é fazer esse time ganhar pontos importantes aí no início do campeonato Tem bola cruzada, olha o gol contra Tá doidinho, hein? A gente quer somar pontos principalmente nesse início Pra não ter aquele risco de chegar na reta final Depender de, mano, sorte, como foi o acesso que a gente conseguiu aí pra primeira divisão Aí o Cano já mete um três dedos pro John Arias Tentou carregar, vai pra finta, não passa não, irmão Pode cair, pode chorar, mas não foi falta mais nem a pau E olha só o Biro recuperando essa Já deu tapa ali pro Benítez Encostou o Mini Mini, míssil aleatório, carrega lá pro meio Vamos lá, Marinho, tem opção Meteu um bolão pro Teran O Teran chutou chão, cara Parece que desviou ali com o zagueiro Mas tá de brincadeira Não pode perder uma chance dessa E vai mais uma, ó Aí o Marinho Trouxe ela pro meio no Teran Passe errado Aí bola pro Fluminense E o Benítez já recuperou Vamos lá, cara Acelera o lance É o Birão na bola Meteu ela pro Teran São dois, são três contra três Marinho, olhou essa Ai, meu Deus Não passava, hein Não passava o lance Ah, eu Mano O time tá de brincadeira É um atrapalhando o passe do outro Mas Juan Santos Pro Benítez Segue 0x0 A ponte ainda não criou uma boa chance O Fluminense menos ainda, né O Fluminense tá morto também Bolão pro Marinho Agora capricha Cruzamento Tiquinho Soares É gol Da ponte preta Tiquinho Camisa número nove É o Tiquigol Tiquigol Mete bola na rede Recebeu o Marinho Invadiu E falou Faz E me abraça Aquela cabeçada Sem chance Pro goleiro Que ainda dá um beijinho Na trave E vamos Ponte Preta Buscando aí a primeira vitória Na nossa casa 1x0 É goleada E olha só Tem caras cansados Um deles é o Benítez Vou meter o Bruninho aí na parada E vamos trocar os laterais Cuiabano tá doidinho pra ser titular, né Que o Luan Cândido oscila pra caramba O Fluminense agora vai ter que sair mais E, véi Se der um mole A gente encaixa um contra-ataque Olha a cobrança rapidinha ali Tiago Volpi De boa Bola lançada ali Cuiabano na marcação Cuiabano Cuiabano Fica em cima, hein Não dá espaço O Fluminense vai ter a última bola Pode ser a do jogo, hein Pra buscar o empate Mandou Pra fora Perdeu o Cano O Cano tá torto Vai acabando o jogo Tiago Volpi Abre ali na moral Tapa no Luiz Felipe Vamos adiantando Mini-missil Dá pra chegar mais um ataque aí Pro time da ponte O Marcelo não pegou Ficou só na saudade Vamos lá Tabelinha Marinho traz pro meio Tentei até no Bruninho, né Mas fim de papo, moleque Vencemos a primeira em casa Duas vitórias Um empate Um início Espetacular Pra um time que acabou de chegar da série B Diretoria Felizaça da vida, né A gente só tá recebendo elogios Superamos as expectativas de todos A imprensa não está pegando mais no nosso pé E pra variar agora Temos duelo contra o líder do campeonato único Time 100% O Internacional Pra esse duelo Temos vários jogadores cansados Outro seta muito pra baixo Como é o caso ali do Teranzi Dessa vez a gente vai pôr o Mateuzinho Porque o Bruninho tá seta pra baixo O Biro tá um pouco cansado Eu vou começar com o Thiago Andrade Vou manter o Tiquinho Que a fase tá boa Mas lá no meio O Sobral vai dar lugar pro Diego Domene E a gente deixa ele atuando como volante, né Rende 76 de over Luan Cândido começa... Ah! O Cuiabano tá seta pra baixo Então bora com esse time mesmo E vamos que vamos, hein Tem bola rolando pra cima do Inter É aquele duelo onde um empate tá mais do que excelente Ainda mais que o jogo é no Beira Rio Já vem a primeira bola do Inter Cruzamento travama ali Suave, time concentrado, né Quando a fase é boa Até a defesa nossa não vacila E vem cobrança de escanteio aí com o Alan Patrick Ele bate bem Boa! Diego Alves tira de soco Sobra ainda pro Inter Molecada, tem que marcar time Vai todo mundo Vai, vai Que é tua Mateuzinho Recuperou na bola Não tem falta não, hein Seguiu o lance Vamos acelerando essa pro Tiquinho Na hora de inverter, mano Na hora de meter ali pro nosso ponto Thiago Andrade correr Mas volta de novo pra ponte Aí o Tiquinho Volta a jogada no Mateuzinho Seguvinha Todo mundo de tabela Todo mundo no esquema Só rola essa pro Tiquinho Ajeitar No pé da trave Uma cacetada só no Tic Tac Moleque Vai segurando Vai segurando essa tabela aí, ó Cacetada na bola Faltou isso aqui pra ser gol Aí tem cruzamento Tem bola fechada Tirou no esquema Já vamos, mano Bota lá no chão Mateuzinho Carrega essa, meu garoto Vamos acelerar o lance Meteu bola na frente Pro Tiquinho Seguvinha Aham Vai chegando Seguvinha 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 Pro Tiquinho Ah O cara desvirou, mano Quase meteu contra Mas se ele não desviasse O Tiquinho ia fazer o gol de cabeça Bola pro Inter Cruzamento perigoso Desviou estranho ali a nossa defesa Aí Ah, mas tá Nossa, tá doidinho pra tomar gol Bola explodiu na trave Voltou pro Inter Marcação da ponte ligada Em todo mundo Foco Ah, não faz falta Dá vantagem Deixa vantagem pra ele, juiz Dali é meio gol Vamos lá com o Diego Alves Ah, no manual Vai segurando, moleque Defesa no manual Controlando o goleiro Aí sim, hein Pegamos essa na gaveta Se não fosse manual Com certeza seria gol Volta de novo pro Inter E o Ramanda Mais uma Atira Luan Cândido De novo o Diego Alves Caraca Vamos respirar nesse final de primeiro tempo Que era pra gente tá perdendo Diego Alves O nome da partida até agora E tem batida ali Tem boa defesa do Diego Alves Mais uma pra variar, né Mais uma defesa Voltou ainda com o Thiago Maia É o Inter tentando abrir espaço É o Inter tentando abrir espaço A gente tá marcando Tá chegando em cima dos caras Vamos, 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 vamos Todo mundo Dois, três em cima Não dá espaço Vamos pegar agora e mexer nesse time, né Eu vou botar o Biro ali Pro segundo tempo Reta final já Vou mexer Vou ter que tirar o Tiquinho Tá mais cansado Vamos colocar o Navarro Mexer ali Botar o Bruninho E olhar lá nas laterais Como sempre Lateral, véi É todo jogo Principalmente o Luan Cândido Cinco alterações aí na ponte Bola na área Tiramos, pai E agora? Não tem um filho de Deus Nosso volante vai ter que segurar essa bola Mas não conseguiu segurar, coitado Vai mais uma ponte Tira daí, Cuiabano Caraca, bate mais Não sai de jeito nenhum A pressão do Inter é grande Mas agora sim conseguiu encaixar o contra-ataque Só manda Tapinha pro Bruninho Tem o Navarro Tem o Cegovinha O Navarro recebeu Devolveu É pra tu, Bruninho Chuta forte, mano Eu nem bati colocado Era pra chutar forte Bruninho mesmo na cobrança Ponte Preta Atenta o golzinho Dá salvação Vai bola, vai bola Luiz Felipe Tirou em cima Em cima do lance ali O zagueirão do Inter Voltou pro Cegovinha Evita a saída do lateral Vai a ponte Luiz Felipe Olhou pro meio Tá o Navarro dominando Não tem impedimento Não tem não Juizão volta o lance E marca uma falta O Navarro chutou bem, né? Mas, cara Não tinha culpa ele O goleirão do Inter também foi bem demais Mas aí olhando no time Olha só os cobradores que temos Cara, vou ter que tentar ir com o Biro, né? Guilherme e Biro pra meter aquela curva bonitona ali E tentar afastar do goleiro Vamos lá, birote Vai, birote Vai, birote É do Guilherme e Biro O goleirão saltou Saltou antes, irmão Esquece Desvio ali no cabeçote do último da barreira Matou o goleiro do Inter A gente sai na frente Guilherme e Biro Vamos desbancando O único 100% no campeonato E vamos de quebra ainda passando eles Agora é retranca, hein, mano Pra segurar todo mundo aí atrás São quatro de acréscimo Se a gente não deixar eles passarem O juiz vai acabar É bem basicão isso Mas, ó, ó Mas, ó Mas, ó Ó, ó, ó Deu ponte preta Vai, Biro E Diego Alves O melhor em campo Dá dó o cara não ter aceito nossa renovação, né Ele tá pensando já em se aposentar também Mas é isso Diego Alves, monstro E assumimos a liderança isolada E de quebra ao lado do Atlético Paranaense Somos os dois times que ainda não perderam no campeonato Porém, o Atlético Paranaense São quatro jogos, quatro empates Se bora, véi Se bora que olha como tá lotado o Moisés Lucarelli Eu vou te mandar papo reto Nosso time tá arregaçando os adversários A fase é gigante A torcida vem junto E eu prometo que se a gente chegar na Libertadores Eu vou mandar arrumar o nosso gramado Bola rolando pra cima do Biro Ó, pra cima do Biro não Do Grêmio Aí tem o Galdino chegando no primeiro ataque dos caras Vamos, marcação só em cima Dá espaço O negócio é não dar espaço pra tabelarem, né? E principalmente chutar pro gol Se a gente fechar ali bem A gente consegue retomar essa posse E meter um contra-ataque Pepe tabelou Vem chute Ah, mano Que chutaço Que chutaço Já tem bola pro Teranz Vamos arrancar Teranz Chama ali o Segovinha Devolve essa Não, cara Não era lá O Segovinha Acorda É no Teranz Aqui que inverteu essa bola lá na outra ponta Aí o Sobral recuperou Mandou pro O Segovinha dele pro Tiquinho Ah, zagueiro danado Eu até dominei, mano Pra não ter risco de chutar essa bola pra fora Mas o zagueiro fez um milagre ali Voltou Tiquinho Mais um lance Estamos chegando O Segovinha vai lá na defesa pra ajudar e buscar essa bola, hein? Mostra muita vontade E aqui vem o Benitão Benitão não mostra vontade, né? Não tem nem velocidade Zé Marcos pega Vamos, time Vai, Tiquinho Pro Teranz Segura Divide Distribui Ih Passou entre as pernas do lateral do Grêmio Vacilou Feio O Segovinha Rolou pra fazer Guilherme Biro Ai, meu Deus O goleiro do Grêmio Deu um tapa A hora que a gente já tava com o pé armado Pra fazer o gol, mano Com o gol aberto ainda Guilherme Biro Gira essa Toca pro Teranz Tá de frente pro crime Vamos bater Colocado No cantinho A gente buscava esse gol Bora ver qual é do cruzamento O Segovinha já O Segovinha baixinho, mano Tão botando ele pra ajudar Aí não é É difícil, né? Como que o moleque vai ganhar uma bola dessa? Diego Alves salva de novo A gente não tá conseguindo sair, né? O Grêmio segurando posse de bola aqui E vai conseguindo o que os caras querem Vou botar até o Teranz Lá pra frente, ó Pra de repente a gente tomar essa bola E puxar o contra-ataque Diego Alves já Manda aí pro Luan Cândido Bora, 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 time Capricha essa pro Biro Dominou Isso, cara Trouxe ela pro Benites Tá ali Uh, Tiquinho Tá marcado, hein? Bem marcado Tentei entrar as pernas pro Teranz Não tá dando certo Eles vão achar um contra-ataque ali, ó Daqui a pouco vão armar um Teranz Veio buscar a jogada Agora é ataque total, mano O empate aqui é pra gente permanecer ali Pelo menos invencíveis no campeonato Vamos buscar esse empatezinho Sobral Não, meu Deus Eu fiz tudo errado, cara E nem sai uma bola ali pra gente tentar Umas alterações Diego Alves Vamos mexer no time Vai ter mais um ataque com certeza Bora botar quem tá descalado Novamente os laterais, né? Eu até botei o maluco ali que tava morto O Natanael Vamos de Luiz Felipe Vou tirar o Teranz Tá marcado cansado Eu vou botar o Marinho no meio Não, vamos fazer o básico, né, cara? Marinho, não Ai, meu Deus Tô mexendo tudo errado aqui, véi Botar o Mateuzinho ali E lá na direita a gente bota o Marinho Na esquerda eu vou botar É, cara Vamos botar o Thiago Andrade Vai ter essa bola na muvuca ali Quem é que tira? Tiramos Tiramos e vamos Vamos pro contra-ataque Benitão da massa arrancando Dá quanto de acréscimo, Juizão? Ele nem mostrou acréscimo Mas olha o espaço que a gente tem, mano A avenida que a gente tem Pra esperar passar O Mateuzinho segurou Limpou Ajeitou Pro Benitês Agora Benitão Agora Benitês Pra manter o time invicto No campeonato Puxando o contra-ataque Com ele, mano O cara carregou pra cacete Defesa só foi recuando Ficaram com medo de dar o bote, né? A gente tava com os dois pontas que eu tinha alterado Descansados Eu já fiz isso de propósito mesmo Pra gente ter velocidade Deu muito certo Deu muito certo Pra quem tava perdendo até o último lance Conseguiu um pontinho e se manter invicto no campeonato Tá bom demais Incrível que novamente o Diego Alves foi eleito o craque do jogo E olha só que doideiro O Cuiabá assumiu a ponta E tá lá o Cuiabá e Inter na nossa frente Mas tamo no bolo Obviamente vai ser difícil demais Quase improvável disputar o título Mas o foco é tentar uma vaguinha Nem que seja de pré-libertadores Lá do sexto lugar E olha que louco, mano Palmeiras, Corinthians e Galo Tão sendo rebaixados E vamos ver o que dá, hein? Próximo episódio tem mais Primeiro link na descrição Você adquire esse super patch Pra PES 2021 O mais atualizado e completo do mercado Ele é pra PC Mas caso você tenha um PS4 ou PS5 Nesse único link também tem os option files Tanto pra PES 2020 Quanto PES 2021 Tem o jogo também Caso você não tenha O patch aqui Que eu anuncio Esse que a gente joga Também tem a opção que vai com o jogo junto E se o seu PC não rodar Tem um link lá pra fazer esse teste Qualquer coisa você pode me chamar no Instagram Mas se ele não rodar Tem a opção do patch pra PES 2017 E o patch pra PES 2013 Todos 100% atualizados E o do PES 2013 É o melhor PES da história E roda até no PC da Xuxa de Tão Leve Tamo junto, rapaziada Vire membro do canal agora mesmo Clica aqui no botão Seja Membro Pra você já ter acesso aos novos episódios da Ponte Que já estão disponíveis pros membros Em breve vai chegar pra todos os inscritos Obrigado demais, rapaziada Tamo junto sempre E até a próxima Vire membro do canal E uważam Vai ver membro do canal Essa tecnologia